A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando essa experiência de ver nas atitudes de Saulo, de Paulo e de outros personagens, é um grande ensinamento para a nossa vida. Tenhamos essa visão de futuro, aprender com esses erros que eles estão tendo agora, que são os nossos erros. Mas a gente pode evitar muito sofrimento se a gente aprender a conduzir a nossa vida. E esse livro, Paulo Estevam, o meu está na página 426, é todo recheado de grandes ensinamentos que vão nos salvar. Salvar do sofrimento provocado por nós mesmos. Então, na página 426, o Paulo está sendo nessa condenação. O Emmanuel fala que, perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutavam com evidentes mostras de interesse, mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. E aqui é interessante porque é esta a nossa responsabilidade, como espírita, como cristão, como filho de Deus. é a gente perceber a nossa responsabilidade no mundo espiritual, sabendo que para cada ação há uma reação, sabendo que nós estamos vivendo na matéria, mas nós somos seres espirituais. E tudo que nós fazemos vai ter uma repercussão no mundo espiritual, não tenhamos dúvida. E aí o governador fala, por hoje basta, meus familiares poderão ouvir-nos de outra feita, se lhes aprovê, pois, quanto a mim, não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Então, olha bem, preste bem atenção no que o Paulo fala. Interessante, né? Porque é melhor falar que não acredita, do que ficar pensando na possibilidade desse Deus de julgamento. Então, foi isso que o Paulo captou aqui nesse momento. E muitas vezes a pessoa se nega a compreender a reencarnação, justamente com medo de passar pelas mesmas situações não resolvidas e muitas vezes situações onde a própria pessoa fomentou a desarmonia, né? Foi o responsável pela desarmonia e que na próxima reencarnação vai ter que dar conta. Então, nós precisamos ter sempre essa visão de futuro espiritual. E aí, o Emmanuel disse que Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. À vista disso, embora respeitado pela fraqueza e lealdade, Paulo ouve de amargar dois anos de reclusão em Cesareia. Tempo esse, aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem amadas. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Então, eu mostro aqui, que é um grande ensinamento, a troca de experiências e a troca das percepções do Evangelho. E nós precisamos de troca, né? É importante se fazer troca. Quando nós nos fechamos e falamos, o meu centro espírita é mais importante, é melhor do que o outro, nós estamos na contramão da evolução. Então, nós precisamos ter essa troca. Inclusive, Kardec fala bastante nisso, inclusive, numa viagem que ele faz, justamente para conhecer novos centros, conhecer dirigentes, trocar ideias. E tem uma descrição muito interessante, num dos centros que Kardec vai, olha, Kardec era um professor, era um homem culto, era um homem renomado na sociedade. E, num centro que ele vai, o dirigente do centro é um operário de mãos calejadas. E ele aperta aquelas mãos, mas não é o papel social que afasta ou que une, mas sim a visão espiritual, está sempre unindo todos nós. E o Emmanuel continua dizendo que, a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance, em favor da difusão da Boa Nova. Então se atribui a Paulo essa difusão do Evangelho, que ele saía a pregar, ele saía pregando, mas ali na prática. E aí sim ele foi materializando as orientações de Jesus. O tempo corria célebre, os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes, sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava, além do que, por si mesmo observara, ouvira o tribuno, Cláudio Lízes, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que, por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. Dois anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios, uma ordem imperial transferida a Félix para a administração de outra província, sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de abandoná-lo à própria sorte. O novo governador, Órcio Festo, chegou à Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se às homenagens políticas e tão logo assumir o poder, o ilustre Patrício foi visitar a grande cidade dos Rabinos. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheiriscamente e mostrou-se inclinado a atender mais prudente por índole e por dever do cargo. Declarou que...